Fala galera, se inscreva na TV Palmeiras Bom, estamos em pré temporada A ideia é deixar os goleiros o mais preparados possível Para que o Luiz Felipe possa fazer a escolha E já estrear agora dia 20 contra o Red Bull da melhor forma possível Meu nome é Tales Damasceno, sou preparador de goleiro Auxiliar do Oscar aqui no Profissional Estou no Palmeiras há 7 anos Comecei na categoria de base Com sub 11, com sub 13 Depois passei pela categoria sub 15 17, 20 e ano passado Na parada da Copa Eu subi para o elenco profissional Eu também joguei nas categorias de base Dos 13 aos 16 anos Fiz parte dos goleiros Do Palmeiras também Então conheço o clube já desde pequeno Cresci dentro do clube O início de pré temporada é sempre muito forte É o principal período da volta dos atletas Onde eles estão de férias Então temos que dar um foco na parte física Mas também não esquecer da parte técnica A parte técnica é muito importante Então essa evolução e até o próprio tempo Que é muito curto Nos faz antecipar Hoje o treinamento técnico Treinamento específico Tchau! 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 Tchau!